Bom dia! Juntos novamente! Globo, a gente se vê por aqui dentro de instantes. Telecurso profissionalizante! 5h45, Telecurso 2000. 6h15, Globo Rural. 6h30, Bom Dia, São Paulo. 7h15, Bom Dia, Brasil. 8h, Mais Você. 9h20, Xuxa no Mundo da Imaginação. 10h05, Sítio do Pica-Pau Amarelo. 10h35, TV Globinho. 12h, SPTV Primeira Edição. 12h45, Globo Esporte. 13h15, Jornal Hoje. 13h45, Video Show. 14h35, Vale a Pena Ver de Novo. Corpo Dourado. 16h10, Sessão da Tarde com filme O Trapalhão e a Luz Azul. 17h35, Malhação. 18h10, Chocolate com Pimenta. 18h55, SPTV Segunda Edição. 19h15, Estreia da Cor do Pecado. 20h15, Jornal Nacional. 20h55, Celebridade. 22h, Big Brother Brasil. 22h10, Tela Quente com filme X-Men. 0h, Jornal da Globo. Aos 30 minutos, 24h. 1h30, Intercine. 3h15, Corujão com o filme Segredos do Passado. Bom dia.